Eu confesso que eu acho que eu já, bom, já teve setup antigo aqui, mas eu acho que esse não. É top! O PC mais top do Portal do Inferno. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu, cara. Ai, na minha época era melhor. Não era. Meu, você faz o quê, cara? Você toca pisadinha na live? É, eu sei, parece sempre o mesmo, mas não é. Todo dia o óleo tá um pouquinho diferente, porque ele vai pegando aquele gosto anterior, né? A gente vai ficando mais refinado. Na verdade, vai engrossando mais o caldo, né? Porque tá começando mais um Fritando Setups, o quadro onde você manda o seu setup pra ser fritado aqui. E você também pode aparecer por aqui, é só você mandar lá o seu setup com a hashtag SetupLockGamer lá no Twitter. É, só no Twitter mesmo e é isso aí. Ah, mas vai demorar pra aparecer? Tá com pressa, não manda. Primeiro setup é do Thiago Ribeiro. O setup dele é um Pentium S133. Eu confesso que eu acho que eu já... Bom, já teve setup antigo aqui, mas eu acho que esse não. São 32 MB de memória RAM Edo. Edo. Os jovens agora deu uma... Mas o que é isso? Pois é, existia a memória Edo e outras coisas. Nem sempre foi memória RAM. 32 MB. Quanto que é 32 MB, cara? Tem alguma coisa de 32 MB na sua vida hoje? Não tem, né? HD de 2.1 GB, Quantum IDE, 2.1 GB. Nem pendrive de 2 GB tem mais. VGA Trident de 1 MB. 1 MB é uma VGA e a gente... Ah, 8 GB é pouco. O pessoal rodava com 1 MB, por que que agora não dá pra rodar mais? Igualzinho os jogos da época. Sound Blaster de 16. Não sei. Drive de 3, 1,5 e 3, 1 quarto. E 5, 1 quarto. CD-ROM IDE. Gabinete com display LED. E hoje em dia nem placa-mãe não tá vindo com display LED mais. Não possui USB. Mouse e serial. Teclado conector DIN. Pois é. Vamos dar uma olhada nas fotos. Eu quero ver os jovens darem uma flipada agora. Olha esse computador estiloso amarelaço. Olha a cor, velho. É por isso que as pessoas demoraram tanto pra voltar a montar computador branco. Hoje a gente monta computador branco. Mas sabe por quê? É isso aqui, ó. Isso aqui traumatizou a galera. Olha... Meu Deus, cara. Isso aqui não demorava décadas pra ficar assim, não, tá? Rapidamente ficava. E não, não precisava ter fumante na casa. Ficava assim rapidamente. Ó, o dis... Nossa, cara. É um flopizão. Que coisa horrorosa. Caraca, eu só vi isso aqui jogado no lixo. Quando eu fui fazer catança de lixos eletrônicos. O disquetão, né? De 1 quarto. Esse aí a gente já tá acostumado. De 1,5. Agora não sei. Fiquei confuso. O disquetão. É o que eu conhecia e o disquetinho. O disquete normal. Criativo. E tinha aqui, ó. Fones. Dava pra você colocar o fone e ouvir ali, ó. Seu artista favorito. Que maravilha, né? Olha esse botãozão. Parece que foi adaptado. Que o cara meteu uma serra ali e meteu um botãozão de power. Mas não. E aqui tinha uma coisa super importante que hoje realmente faz falta. Quando você mora numa casa com muitos irmãos. Uma chave. Imagina você ter que ter uma chave pra ligar o PC. Seria útil, né? Ledzão aqui. Marca que é isso aqui. Top. É isso mesmo? Não, não é possível. É top. O PC mais top do mundo. A marca do case era top. Ou do PC, sei lá. Meu, cara. Olha aqui os ledzão. Reset turbo. Olha a parte de trás. Nossa, sem contar aqui que tem poeira radioativa já, né? Da época de... Restinho de Chernobyl, né? Conectorzão de teclado aqui. Conector de teclado. É claro que na época era normal ligar o monitor na fonte. Adesivo. Cuidado. Radioativo. Aqui, ó. As conexões. Sei lá pra que que é essas conexões. Porque não é da minha época definitivamente. Tem aí escrito. Monitor, joystick, impressora, mouse e alto-falante. Meu amigo, olha isso. E eu já tô com o brilho no talo aqui. Não dá pra enxergar mesmo. Tem mais foto? Que nojo. Nossa senhora, isso aqui é... Horrível. Que horrível, cara. Olha esse negócio aqui. É full pick 3 em 1. Aí que eu falo, ah, mas não é legal, mano. Isso aqui tem todos os espectros, né? Na verdade. É um arco-íris essa porra aqui dentro. Olha que coisa horrorosa. Qual conector é esse conector aqui? É assustador, meu Deus. Olha isso. Dá pra você ver tudo, cara. É a escala das coisas. É o tamanho dos capacitors. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha aqui. QuadTel TVGA. Biosoftware. Olha o Trident. Nossa senhora. Meu Deus. Olha isso, cara. É a Trident zona de 1 mega aqui. Olha a placa de vídeo topzera. Nó. E aí quando as pessoas falam, ah, na minha época era melhor. Não era. Só pra lembrar você que era horrível. Era isso aí mesmo. JVIT mandou o setup dele. Asus Prime B450M, Ryzen 53600, 2x8G e o Super Lucha. Que setup italiano? Italiano não deve gostar nada de a gente fazer isso. Mas se você quer ver um italiano parar de falar, é só amarrar as mãos. Brasileiro também. 3200 MHz, GTX 1660 Super HD de 1TB. NVMe Kingdian. Chinese Democracy. 512 GB. Fonte Gandia's Astrap 650. Como assim, cara? Por que você comprou uma fonte? Aliás, por que fabricaram uma fonte RGB com PIC 3.1? E o RGB? Não, não é, mano. Não tem graça, tá ligado? Só não é. Não é o PIC 3.1. Não é o RGB. O RGB é o RGB da fonte. E ele tem cara de pau de botar isso no setup ainda. Você vai morrer. Case Game Max Elysium. Mouse King Cobra. Teclado Kumara. Headset Logitech G935. Por que que nos outros você colocou, tipo, King Cobra, Kumara, sabendo que é Redragon e do Logitech você fez... Não, mas esse é Logitech. É tipo, o cara tem um gol, mas eu coloquei o som pioneiro. Não fala qual é a marca do carro, mas o som é pioneiro. Monitor ACR, ninguém se importa com os números. Vamos dar uma olhada nas fotos aqui. Olha. Nossa senhora, olha isso. Olha a fonte... A fonte não dá pra ver, mas olha a fan. Olha a fanzana, boquinha de fogão aqui, ó. Portal do Inferno. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, cara. Pelo menos ele colocou a maior parte vermelha. Tá meio que ornando, exceto o monitor. Primeiro que o monitor tá totalmente fora do esquadro, porque o segundo monitor tá de lado ali, né? Não sei se ele tá com o pescoço em quebrado, mas tá lá. O Batatafone não conseguiu tancar. Virou um borrão só, né? E ele aplicou o Motion Blur. Na verdade, ele aplicou a foto no Motion Blur, né? Esse desktop, se for sinônimo da organização da tua vida, você tá muito ferrado. É... Vamos, vamos. Apaga a luz, apaga a luz. Sabe? Entendeu? Entendeu, né? Ah, acende a luz. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Pois é. Fazer o quê? Vamos ver, né? Olha, nossa. E cadê? Eu queria saber onde que tá o Airflow aqui. Isso aqui é o Airflow? Isso aqui. É ali que entra o ar pro seu PC. Você nem usa a lateral, então, né? Porque aquilo ali é uma zoeira só, né? Ah lá, ele tem... Nossa, o Batatafone parece que bangaram. Banga fundo que eu vou bater a foto. Bom, tem o roteador, né? Óbvio. Se o cara tem fonte PIC 3 em 1, fanboquinha de fogão, o roteador tem que tá num setup também, né? Não sei como é que ele não colocou. Por que que tem essa borda na tua... Ah, não. Tem um monitor no meio, desculpa. Pra que que você tá com esse segundo monitor, cara? Ah, é pra assistir as coisas, mas... Assistiu num monitor bom. Você comprou um monitor bom, aí você mantém o outro monitor pra assistir coisas. Tipo, você não tá fazendo uso do seu monitor, sabe? Deixa aí. Pra outra pessoa vai ser um avanço. O cara vai sair do monitor quadradão, aquele LG Flatron. E vai pra isso aí, já vai ser uma evolução. Pra você, você tem que desapegar, mano. Desapega. Porque assim, é só borda esse monitor, entendeu? Tem uma caixa de obiel ali, perdida no meio também. Bluetooth. É muito triste, né? Tem que meter uma caixa Bluetooth no setup, enjambrada ali no meio, porque não tem som no monitor. Foi comprar, já podia ter comprado com som já, né? Se é tão importante pra sua vida. Fonte PIC 3 em 1, já não esperava nada diferente. O chaveiro ali de processador, né? Descoladão. Nada nerd. Ninguém vai saber que isso é, né? Chegar... Melhor desver, né? Ah, com certeza. É um 9900K. Confia. É muito triste, né? Primeiro que você comprou a fonte e colocou o RGB pra baixo. Pra que você comprou uma fonte RGB, então? Só pra dar mais FPS. Com o PIC 3 em 1, você matou tudo. Cai daí! Próximo é o Nick Fuji. Fugiu pra onde? Ah, não. Fugiu. Fugiu. Não sei. Setup da pandemia com os benefícios. Ryzen 5 3 400G, Ryzen 5 Manco. É, de certa forma, não tá errado. Duas vezes oita data, OC. 2.920 MHz. Arroba! Não, esse aqui, pera, pera. Esse aqui é duas coisas. Ele é OC e arroba. Ele fundiu, ó. Fundiu o overclock com arroba. Esse cara, aí ele conseguiu... A memória dele devia ser 1 MHz. E aí ele conseguiu 2.92. E que número quebrado, né? AMD RX 570 XFX 4GB. Asus A320 MKBR. SSD SATA de 120. Foi realmente do custo-benefício. HD de 1 TB. Walter Cooler Game Max Iceberg 120. Corre, Berg! Case Game Max Eco G561. TC, RD, Mitra, R... What? TC. É o teclado. Caberia teclado ali, né? TC. TC, na minha época, era outra coisa. Mas... Vamos lá. Twitter não é exatamente superchat. Que você paga por um valor... Pra testa aí. Você pode tentar mandar um superchat de 2 reais. Ele vai limitar a quantidade de caracteres. No Twitter é o mesmo pra todo mundo. Por isso que eu não aceito... Ai, tive que fazer uma thread. Ai, tive que... Cabe pra todo mundo. Pra todo mundo é a mesma coisa, tá? Então não precisa. RD ainda. RD. Redragon. Mas eu sou obrigado. Meu cérebro tem que processar no momento. Sendo que ele poderia me dar essa informação. Rato Game Max. Se coube rato, caberia mouse. Só uma dica. TV Samsung 60 Hz 2010. Essa é direto do túnel do tempo. Dá uma olhada nas fotos aqui. Caramba, é uma moldura, né? Meio que uma pintura à época da TV. É só borda a TV. Não tem outra coisa, né? Só borda. Já distorceu todas as coisas. Já distorceu todas as cores aqui. Ah, fãzinha bo... Hoje é dia, hoje é dia, né? Fãzinha boquinha de fogão ali. Radioativo ainda. Verde, né? Tá com combustível nuclear. Nossa, esse mouse verde é feio. Que dói. Nossa, como é horroroso, cara. Nem pela cor. É que é a combinação. Esses mouses, assim, que tentam ser gamer colocando uns recortes. É tipo o cara, sei lá, meu. Pegar um Uno. Começar a colocar um monte de coisa cromada, assim, sabe? O cara pega a plique de um monte de coisa e começa a enfiar no carro. Porque vai ficar mais esportivo. É o que os caras tentam fazer com o mouse. O mouse continua sendo uma merda, mas os caras colocam um monte de coisa e falam Agora tá top. Obviamente que o cara tinha que meter o roteador ali, né? É obrigatório, né? O modem também. Que precisa estar ali, né? O webcam. Bota o webcam no centro aí. Ajuda nós, né, mano? Dá uma força. Pelo menos isso, né? Quase não dá pra ver. Aliás, eu acho que com esse tanto de borda que tem aí, dá pra você... Dá pra você furar a borda da TV e acoplar o webcam. Outra coisa que eu não entendo é por que vocês conectam o fone na parte... Na porta da frente do PC. Vocês gostam de ter o áudio todo cagado, é isso? Porque se for isso, compra um mouse mais lixo ainda. Tipo, mais que você achar. Mais porcaria que você achar, você compra. Porque tem a porta traseira da... E não é como se o cabo não chegasse. Ele chega, inclusive, pra você ficaria mais perto. Mas parece que vocês gostam de sofrer, né? Não tem jeito. Impressorona lá, né? Raiz. Imprime uns currículos. Nossa senhora. Bota de longe. Melhor, né? Que cor horrorosa. Meu Deus, cara. Olha essas fãs, cara. Como é que... Quando que vai acabar, velho, essas fãs? Vocês estão... Continuam comprando isso ainda? Porque esses setups até que são antigos, mas... Vocês continuam comprando essa porcaria ainda? Não, né? Vamos ajudar nós aqui. O Pic3.1, felizmente, está desaparecendo. Graças ao nosso esforço. Agora as fãs, boquinha de fogão... Não, mas a fonte tem que ser o Pic3.1 também, né? Porque o combo tem que ser completo, né, cara? NTC. Não tem como o SSD. O SSD não tem como. Meu Deus do céu. GameMax. Parou, né, GameMax? Não dá. Essas fãzinhas aí não tem condição, né? Vamos para o próximo. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Próximo é o Tingo Lingo. Como é que é? Tingo Lingo mandou o setup dele que é... Ele mandou... Frita aí, meu cara. É tipo de chegar na pastelaria. Cozinha meu pastel aí. Não precisa. Está explícito. Implícito. Está na cara. Está descarado que é para fritar. CPU i7-930. Já está fritando sozinho, já. Não precisa. Memória RAM. 12 GB. Nossa, tudo errado, né? Placa-mãe, Asus TUF, P6, tudo de luxo. Tudo de luxo. SSD 1TB, Samsung. GPU GeForce, GTX, 970, Asus Turbo. Sabe aquelas propagandas meio assim... Nossa! Esse é o de luxo. Aí o de luxo é a versão mais porcaria que tem. É o Turbo. O Turbo era assim... Caramba, vou pegar uma GPU Turbo. Sabe por que era o Turbo? Porque gritava que nem Turbo o tempo todo. Fonte EVGA 650 watts. Drive de DVD. Hehehe. Por que será o... Hehehe. Ah. Hehehe. Está prontando aí... Está prontando alguma com esses DVDzinhos ainda, hein? Vendendo aí Copa do Windows 11 lá na Santa Efigênia, né? FIFA 25. Hum, Gran Turismo 10. Vamos dar uma olhada aqui. Ainda tem o monitor. É novo. O ROG Strix. Ah, desculpa, mas não. Não. Olha, galera, eu tento. Eu tento. Mas vamos lá. A coisa mais nova que tem no setup dele é o monitor ROG Strix de 32 polegadas e 144 Hz. O que nesse setup diz pra você que 144 Hz é possível? Nem o cachorro acha. Eu tento ajudar, mas vocês não se ajudam, entendeu? Esse é o problema. Vamos lá. O monitor é realmente bacana. Eu gosto. Monitorzinho curvo, bonitão. Não sei porque o seu monitor não está funcionando o LED ali embaixo. Ou queimou ou você desligou por algum motivo. Que é a parte mais legal desse monitor e você ainda passou cabos por baixo. Vai estragar, mas vamos lá. Ele tem ali um no-break pra segurar um i7-930 com uma 970 Asus Turbo. Já dá pra ver o cabo satã pulando aqui, os PIC 3.1 rodando aqui, ó, do gabinete. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele colocou o adesivo da Apple no no-break junto com o da Logitech. É o mesmo efeito de você colocar no carro. Diz muito sobre o proprietário. O setup totalmente desequilibrado. Mas é que ele é mais pra áudio. Olha o headset aqui, ó. Ele nem colocou de vergonha, eu acho. Tipo, não, eu não vou falar que eu tenho um AK... AK o quê? AKG. Eu não vou falar que eu tenho um AKG, que já tem até a... Negócio aqui, ó. Caixinha. Não, não vou falar. Porque vão me zoar. Aqui ninguém... Ninguém faria isso, não é, galera? Vamos dizer aí nos comentários, por favor. Me ajudem, né? Vocês não iam fazer um negócio desse. Então vamos dar uma olhada naquelas... Eu tenho quase certeza que a cor natural dessas peças não é marrom. Porque elas parecem ser preta marronzada. E a marronzada é a terrão vermelho. Os cabos da fonte, vamos ser justos, não é PIC 3 em 1. Todo o restante do PC também é marrom... Olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito da data. Não há data, é datado. Olha esse fã... Não basta o formato aqui da fã, que já é turbo. Ainda tem aqui o da placa-mãe, os VRMs da época. Olha isso, mano, um 930. Os malucos tinham que meter um blower no VRM. Esse era o nível de que era bem da hora, não é? Nossa, coisa antiga é legal. O gabinete com interiorzão prata, né? Ele é retrô. Você pode sempre falar pras pessoas... Não, é que eu quis fazer um estilo retrô. Olha o balai de gato que é aqui dentro. Tanto de cabo, macarrão de cabo que tem aqui dentro. Né? O PIC 3 em 1 explodindo o cabo. O satã vermelho ali, porque... Aqui eu acho que cabe o seguinte, né? Não é questão de dinheiro. É uma questão de trato com a coisa, né? Se bem que o teu case, vamos ser sinceros, você abriu só pra tirar foto. Isso aqui vive fechado. Porque nessa época não tinha nem acrílico direito. Quer dizer, até tinha. Era acrílico, não era vidro, né? Então, pouco importa, né? Você mandou esse setup pra fazer propaganda? Eu vou começar a cobrar. Vocês ficam fazendo propaganda do negócio de vocês, eu vou cobrar. Olha isso. Olha... Não, mano, dá pra ver a camada de terrona vermelha aqui. O SSD tá só jogado ali. Olha, ele tirou um foto em ângulo, tipo... Olha o detalhe. Olha o detalhe da chujeira aqui. É muita chujeira. O laranjão aqui das memórias. Caramba, ele tem três pentes de memória. É isso mesmo, produção? Então, é aquele negócio. É uma questão de trato, né? Não é nem uma questão de dinheiro. Vamos pro próximo. David William Tonial. Sabe o que o David não fez? Sabe o que o David não fez? Eu tô testando pra ver se o cachorro reage toda vez que eu falo. Pode falar, cachorro. Sabe o que o David não fez? Não me marcou. Então, quando vocês vão mandar o setup, me marca e me segue no Twitter, tá? Porque agora a gente começou a fazer senso disso. E a partir de uma data não determinada, a gente vai saber se você fez ou não e vamos começar a não ler também o setup. É o mesmo trabalho. Você vai fazer, é só me seguir já, né? A mesma coisa que você tá assistindo é só deixar o like, se inscrever no canal. Ah, eu tô só assim... Deixa o like, não vou fazer mais, mano. Quando chegar o teu setup, eu não vou fazer porque você não deixou o like. Deixa o like aí. Salve, Locke! Te apresento o meu cantinho de laser. Você trabalha com alguma coisa laser? Você é DJ? Você faz corte a laser em alguma coisa? Eu não entendi. Mas você montou um PC pra isso? Você me mandou o seu setup de corte a laser? Enfim. Especificações completa nas fotos. Não dá de escrever tudo. Um grande abraço. Parabéns. Adoro o seu conteúdo. Setup completo no meu Instagram. Confere lá. Não. Ah, você botou o setup na foto. Desculpa. Eu vou só ver as fotos. Já deu, já. Não precisa. Se não coube aqui é porque não precisava caber. A verdade é essa. Vamos lá. Nas fotos. Tá muito organizado pra uma oficina isso aqui. Tudo isso aqui foi feito com corte a laser? É isso? Não entendi. Mano, o seu ar-condicionado é vintage. É muito vintage. Eu não sei de que ano que é, mas eu fiquei mais impressionado com ele. Porque todo o restante eu acho que você mandou pro quadro errado. Talvez na época não existisse. Você tinha que mandar pro setup Lock Gamer. Ficou muito top. Olha isso, galera. Diz aí. Ficou top ou não ficou top? É tudo alinhadinho. Olha os controles na parede. O Iron Homem aqui. Olha isso, cara. Não, ficou muito show. Esse aqui ficou top. Fiozinho tudo organizado. Nossa, mas esse aqui ficou sensacional. A cadeira preta inteira. Olha isso. Não precisa ser vermelho gamer. Não, mas ficou muito show. Mandou pro quadro errado. Eu acho que esse aqui é ou não é, galera? Dava ou não dava pra ir pro setup? Dava pra ir pro setup esse aqui, hein? É claro. Ele colocou até o descanso de pé. O que é isso aqui? É um subwoofer? Olha o visual disso aqui. Olha esses cabos organizados. Olha. Ai. Esquentou o coraçãozinho. Nossa Senhora, olha. Ah, que saudade do setup, né, cara? Meu Deus do céu. Dá muita saudade do setupzinho. Esse aqui ficou muito... Fica até difícil fritar, né? Eu não sei como você trabalha com corte aqui, mas... Ficou muito show. Esse aqui ficou até sem graça. Olha o PCzão, olha lá. Ah, não. Eu fiquei... Ah, me distraí. Quase me distraí. Olha lá. Vocês não viram. Ah, fala que vocês também ficaram distraídos, ó. É, faz parte. Mas não passou não, ó. 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 Nesse setup, um aeroporto de mosquito, mano. Não dá, né? Vamos... Espero que você já tenha trocado isso. Mas, ó, aeroportozão de mosquito aqui não dá. Tudo bacana, tudo combinando. Não tem boquinha de fogão, não tem pique 3.1, não tem nada. Aí, um aeroporto de mosquito... Esse LED é muito ridículo aparecendo. Ah, é porque uma fita LED não precisa. A fita não é pra ela virar pra você. É pra iluminar o setup. E eu arrisco dizer que nem precisaria aqui. Você vê, né? Até nos melhores frascos tem um cheirinho ruim também. Vamos pro próximo. Leão Lopes. O meu jovem PC já está engargalhando com a memória RAM. Ele tá o quê? Ele tá fazendo o quê com a memória RAM? O quê? Enfim, vou tentar descobrir, né? Ryzen 3 3200G. Placa-mãe Gigabyte GA B... Nossa, é muita coisa. A B350. Não precisa colocar tudo, galera. Porque, assim, se a sua fosse a DS4 ou se fosse a B350 que não é M, também não faria muita diferença. Vocês conseguem entender? É só uma B350 GB já. Dá até mais informação do que o necessário. Memória Crucial Ballistic X, que é Sport LT. 8 GB. Nossa, tudo isso pra falar que é 8 GB. HD de 1 TB, SST de 120, fonte PowerX 500W, PX500. É um rádio também? É isso? Já vem com rádio embutido? Rádio PX? Cadê a antena? Eu quero ver a antena no setup. Gabinete Gamer Redragon Brown... Brown? Do Mano Brown? A Redragon tem uns nomes, assim, que às vezes... E não é... Eu acho... Eu acho que não é Red Dragon. É só Redragon mesmo. Eu sei que parece Dragão Vermelho, mas é tudo junto. É Redragon. É tipo... Dragão de novo. Apesar de o logo ser o Dragão Vermelho. Alô! Lanceu o desafio. É... Como é que é o Redragon? É Redragon de Dragão Vermelho ou de Dragão de novo? Vale a pena Dragão de novo? Redragon é? Porque só tem... Não é Red Dragon. Pode procurar. Não estou com nenhum produto fácil aqui, mas eu acho que é. Redragon. Não sei. Pode ser leitura dinâmica também. Três fãs de 120 com LED. Beleza. Combo Warrior TC 223. Não quero nem saber o que é isso. Mandou pro quadro errado. Gambi Hardware. Vocês já viram o Gambi Hardware, né? Dá uma olhada. Sujeito é caixa de metrô, mano. Olha aqui, velho. Meu, você faz o que, cara? Você toca pisadinha na live? Que que é isso, cara? Você adaptou o microfone? Como é que você joga com esse microfone na tua frente? Sem contar que ele lançou um esparadrapo ali, né? Pegou o esparadrapo do kit de primeiros socorros e lançou ali. Caraca, velho. Olha aqui o Benjamin do Ben 10, né? O Omnitrix. Pendurado aqui em cima. Olha essas caixinhas. Que que é essas caixinhas? O suporte de monitor dele é o material escolar, né? Aparentemente. Cara, não. Esse aqui... Será que isso aqui é setup pra você trabalhar de caixa de metrô home office? É isso? É live streamer de pisadinha? Live streamer de forrozão? Olha esse kit. Mano, eu acabei de falar desses mouses que... Esses mouses aqui, quando o cara incrementa muito é pra tentar esconder que ele realmente não é grande coisa, né? Tá mutirando? Olha no... O Batatafone tentou incrementar. Ele botou um filtro de beleza. Ele tentou borrar o teu Pic 3.1. Desculpa. Boa tentativa o Batatafone, mas não funcionou. Ó, o Pic 3.1 aqui tá matando total o PC, né? Cara, até tudo bem ser humilde, mas o Pic 3.1 mata qualquer coisa. É basicamente a mesma forma. Mas sem, aqui é quando ele está paisana. É quando ele não está trabalhando. Contrato em Leão Lopes. Deve ser... Leão, será que você tem um carro daqueles de som que você passa? Hoje na cidade, Leão Lopes, o mestre da pisadinha à distância. Ai, meu Deus.